Essa decisão do presidente em exercício da Câmara agora, portanto, é absolutamente intempestiva. Aceitar essa brincadeira com a democracia seria ficar pessoalmente comprometido com o atraso do processo e, ao fim e ao cabo, não cabe ao presidente do Senado Federal dizer que o processo é justo ou injusto, mas ao plenário do Senado, ao conjunto dos senadores, foi esta exatamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. Sem falar, por último, do princípio mais sagrado do Parlamento, o da colegialidade. Nenhuma decisão monocrática pode se sobrepor à decisão colegiada, tanto mais quando essa decisão foi tomada pelo mais relevante colegiado da Casa, o próprio plenário e, ainda mais, pelo quórum verificado. Por todo exposto, deixo de conhecer do ofício número 635 de 2016 da Câmara dos Deputados e determino sua juntada aos autos da denúncia número 1 de 2016 com esta decisão. Passo, em consequência, a leitura das conclusões do parecer da Comissão Especial sobre a denúncia número 1 de 2016.